Pessoal, eu estou aqui chegando em Pinheiro Vou mostrar para vocês como é a entrada de Pinheiro Uma paisagem fantástica, muito bonita E eu vou mostrar para vocês Aqui é quem vem de São Bento É tão como essa, é lindo aqui Aí aqui, essa paisagem fantástica Uma ponte aqui Olha lá, nesse sentido aí que nós vamos, que é Pinheiro Vocês podem perceber Olha essa paisagem aqui na chegada de Pinheiro Pessoal, vamos compartilhar esses vídeos Com outras pessoas Curtir, assistir completo Não é grande os vídeos Mas é muito lindo essas paisagens aqui Vamos fortalecer o canal, gente Aqui é o sentido de São Luís Certo? Aqui quem vai topar logo aí no mar E vai seguir para São Luís Certo? Está aí essa paisagem linda para vocês Estou chegando em Pinheiro Esse é meu destino Tchau